Olá a todos e todos, sou o João Gabriel, professor de sociologia do canal Brasil Escola e hoje falaremos de um teórico contemporâneo e de uma obra extremamente lida recentemente bem famosa, Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Antes de começar a aula, aquele convite, se inscreva aqui no canal, deixe o sininho ativado para receber nossas notificações, porque assim você está contribuindo para o crescimento do nosso canal e das qualidades das nossas aulas. Bom pessoal, então o tema é Byung-Chul Han e o livro Sociedade do Cansaço. Essa é uma obra recente de Byung-Chul Han, publicada no Brasil a partir de 2015, com algumas edições mais recentes, e é um livro que tem se popularizado bastante, principalmente por duas questões. A primeira é a estrutura do livro, que é um livro curto, não é um livro tão denso de leitura, ele mais tranquilo de ler. E ao mesmo tempo, é um livro que trata de uma questão bastante recente, que é a nossa sociedade atual. E por isso, por esse motivo, a gente pode aqui elaborar algumas questões mais introdutórias. Você já se sentiu inútil depois de um dia todo meio que de trabalho e de estudo? Já se sentiu às vezes cansado, às vezes você não tem feito nada? Essa é uma reflexão curiosa do nosso tempo e que o Byung-Chul Han vem trabalhar nessa obra dele. Filósofo sul-coreano, professor da Universidade de Berlim, radicado na Alemanha, trabalha ali há bastante tempo, publicou esse livro na tentativa, na verdade, de sintetizar o que seria a sociedade contemporânea. A nossa sociedade atual. E claro, o livro dele tem algumas pitadas de críticas pesadas ao nosso capitalismo recente, a forma da estrutura da nossa vivência e principalmente das consequências do que ele vai chamar da sociedade do desempenho ou, o que mais à frente eu vou aprofundar, essa sociedade do cansaço. E as doenças neuronais, as doenças tão recentes que vêm assolando grande parte da humanidade. Bom, o primeiro ponto para entendermos a obra do Byung-Chul Han, como eu disse para vocês, um livro bastante direto, bem pequeno, é uma grande distinção que ele vai fazer a respeito de um outro autor clássico, Michel Foucault. Foucault estabeleceu a chamada sociedade disciplinar como a grande categoria ou característica do século XX. Estruturou que essa sociedade disciplinar é a sociedade das micropenalidades, aquela que atua no indivíduo, no sujeito, tentando moldar moralmente nós. As instituições disciplinares ou dessas micropenalidades, por exemplo, as escolas, os hospitais, os manicômios, o exército e tal, seriam sociedades que estruturariam uma sociedade clássica. Essa sociedade é autoritária. O que o Byung-Chul Han vem trabalhar, e aí é uma tese dele, é de que não é que nós superamos completamente a sociedade disciplinar, mas nós estaríamos num processo de mudança para um novo modelo de sociedade, uma sociedade do desempenho. Uma sociedade essa que é categorizada não por micropenalidades, mas por uma penalização interna, por uma espécie de eu, uma autoridade, uma punição interna, que nós mesmos constituiríamos psicologicamente esse regime de punição. É interessante salientar que essa diferenciação meio que forçada aqui é que a sociedade do desempenho surgiria a partir dos anos 70. Byung-Chul Han, como um filósofo, não trabalha por etapas. Ele vai trabalhar, na verdade, processos de mudança. E quais seriam estes? Veja, os processos de mudança dos anos 70 seria o advento das tecnologias digitais, o aumento e a mudança do campo das comunicações, que traria essa separação da sociedade disciplinar, agora, com a sociedade do desempenho. Essa conceituação, também muito utilizada por ele, é para entender que nós estamos num processo de aceleração do tempo. Vamos fazer uma reflexão rápida aqui, no meio da aula, que é a seguinte. Uma hora, de fato, tem 60 minutos. Mas a percepção do tempo, nessa realidade nossa, acelerada, com excesso de atividades, não parece ter 60 minutos. Me parece que devido ao nosso estágio atual, devido a atividades, acho que extremamente complexas e confusas ao mesmo tempo, multitarefas, construindo no ser humano uma percepção de uma nova realidade. Coisa que, na sociedade disciplinar de Foucault, não apareceria. Uma sociedade de regras e rígidas. Numa sociedade nossa, hoje, que as regras, elas estão muito mais internas do que externas. Pessoal, uma outra questão para entendermos essa separação de sociedade disciplinar e sociedade do desempenho, é a estruturação que o Byung-Chul Han trabalha na obra dele também, a ideia de sociedade moderna e a chamada sociedade do cansaço, ou até mesmo a sociedade pós-imunológica. Vamos entender essa diferenciação assim. A partir dos anos 40, ou no ano de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, devido às mudanças que o capitalismo internacional trouxeram e o modelo de vida do mundo ocidental, constituiu o que ele chamou de sociedade moderna, uma sociedade imunológica. O que seria isso e esse conceito? Imunologia seria a ideia de uma sociedade que precisa destruir o outro. Isso fica muito evidente que o século XX é o século dos extremos, da era dos extremos até o que diria Eric Hobsbawm, um historiador anglo-egípcio. Essa ideia de extremos, de destruir o outro, é a ideia de que nós temos um mundo extremamente bipolarizado. O grande exemplo é a Guerra Fria, que de fato colocou de um lado um modelo de sociedade e do outro lado um outro modelo. E esses modelos se degradiam, de tal forma, ou se degradiam na verdade de tal forma, com o objetivo de destruir. E essa noção de imunologia é para que o outro não possa, por exemplo, sobreviver. E o que é interessante é que essa negação do outro ao longo do tempo foi se transformando. Até do ponto de vista das culturas, e o Bill Churhan trabalha isso, criamos uma sociedade que ela não é que tem uma aceitação de respeito, mas ela simplesmente obriga o outro a conviver nas diferenças. E essa sociedade começaria a partir de 2001. Ele coloca que o século XXI seria, na verdade, um momento de consolidação, uma espécie de inauguração real dessa sociedade do desempenho ou do cansaço. Sociedade é esta que privilegia e consegue, na verdade, ser uma sociedade pós-imunológica. Ou seja, nós não estamos numa época da destruição do outro nesse sentido claro assim. Mas, na verdade, é uma sociedade de afirmação do eu. Esta afirmação do eu seria, para ele, a ideia de que eu me afirmo, sou extremamente competitivo com o outro e venceremos o melhor. Ou seja, sairá vencendo, por exemplo, aquele que, nessa excesso de afirmação narcísica, narcisista, extremamente pessoal do eu, aquele que melhor se desenvolve. Olha que interessante, né? Essa reflexão dele não é que nós vamos matar o outro, destruir o outro fisicamente. Mas que nós criaremos, na verdade, um processo onde o empreendedorismo individual ou uma sociedade de auto-afirmação é necessário para mantermos vivos. Não mais a ideia de coletivo. Porque, veja, a sociedade moderna é a sociedade dos movimentos sociais, daqueles grupos coletivos que lutam por algo. A sociedade do tempo contemporâneo é uma sociedade que incentiva o contrário, incentiva a auto-contemplação individual, esse narcisismo, o conceito freudiano, né? Desse amor próprio. Se a gente pegar como exemplo bem básico é o mundo das redes sociais. Nós podemos fazer uma investigação rápida? Até faça esse convite. Vai lá, abra suas redes sociais e comece a ver fotos das pessoas. Geralmente, geralmente, elas têm muito mais fotos sozinhas do que necessariamente com um grupo de pessoas. Uma coisa, uma percepção interessante é que essa sociedade pós-imunológica, ela afirma nossas identidades como se fôssemos empresas. Empresas que necessitam, na verdade, likes, necessitam, na verdade, ser vistos e isso cria consequências inimagináveis. O Bill Schuham, por exemplo, vai considerar que essa sociedade, do desempenho, do excesso de atividade, de multitarefas, cria problemas psicológicos graves como as doenças contemporâneas. Uma delas, a depressão, o TDAH, que seria os transtornos de déficit, de atenção e hiperatividade. E, ao mesmo tempo, a chamada síndrome de burnout, que seria o esgotamento psíquico-físico pelas atividades de trabalho. Doenças que afetam, principalmente, aqueles indivíduos que estão, a todo momento, sendo vistos. O exemplo que ele trabalha no livro dele, por ser professor, é a atividade docente. A atividade docente é uma atividade de risco, porque ela cria um esgotamento intelectual muito perigoso com pessoas que estão ainda numa faixa de idade de juventude. Essa é uma reflexão dessa obra. Essa aula foi uma indicação muito clara pra você de um livro recente que trata de problemas evidentes no cotidiano, que tanto eu quanto você está aí, né, relacionado nesse emaranhado de problemas sociais contemporâneos. É isso aí, pessoal. Foi essa nossa aula, dica, né, do livro A Sociedade do Cansar, subiu um churran. Se você gostou da minha aula, por favor, dê um likezinho aqui pra mim e também aprofunde a leitura nos links que estão na descrição aqui do nosso canal. Aproveite também, abra aí o Facebook, Instagram e Twitter pra acompanhar o Brasil Escola nessas outras redes sociais. E eu aguardo você no nosso próximo videoaula. Um grande abraço.